Não adianta passarmos no cinema filmes ruins e fora de época. Ok. Tiago Anastácio, Gisele Soares, obrigado mais uma vez pela participação. Hashtag Grande Debate. Todas as edições... Ah, muita gente perguntando aqui. O Tiago falou que torce para o Vasco. Torce para o Vasco. Gisele, torce para que time? As pessoas querem saber agora... São Paulo. São Paulo, tá aí. O meu é por causa do Romário. Eu tinha cinco anos quando o Romário surgiu. Tá bom. Só para explicar, né, Gotino? Porque sabe como é que é. Muito bem. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal oficial do YouTube. Amanhã vocês retornam, tem o debate do Novo Dia, tem o Grande Debate às nove da manhã e na sequência você já sabe, começa Live CNN, começa em instantes com Mari Palma e Felipe Ciani, que já estão prontos aqui. Mari e Felipe, quais os destaques de hoje? Bom dia. Antes eu quero saber que time você torce, Gotino, porque eu nunca vejo você falando de futebol. Não sei se você gosta muito de futebol. Quase não gosta, né? Que time você torce, Gotino? Palmeiras, né? Vocês sabem. É, tá bom. Sei. Quase não gosta, né? Gotino, olha só. Bom dia. Hoje com o Live às dez da manhã começam também as inscrições para o Enem. Muita gente ali pediu adiamento por causa do coronavírus, mas por enquanto o calendário está mantido. Vocês, inclusive, falaram sobre isso também no Novo Dia. Então tem muita gente esperando, claro, o Live começar, mas tem muita gente também esperando as inscrições do Enem. E a gente começa daqui a pouquinho já falando também sobre os depoimentos do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, do ex-superintendente lá do Rio de Janeiro, Ricardo Saad, também do diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem. Tantos nomes, né, Gotino? E aí a gente fica falando desses nomes nos últimos dias e esses três hoje estão na lista. A gente vai acompanhar todos esses depoimentos hoje. Inclusive o depoimento do Valeixo lá em Curitiba parece que ele já está lá também, previsto para dez da manhã. E aí a gente vai começar o Live já com nossos repórteres lá. Live onde tudo acontece, minha gente. Exato. Daqui a pouquinho, Elisa, bom dia para você. Vou revelar o time da Elisa aqui. Pois é, Elisa. Quem vocês acham que é? Sou do Rio Grande do Sul, hein, gente? Ela está de vermelho. Inter, né? E estou de vermelho significa que... Não, não é o Inter, não. É o Grêmio. É o Grêmio. Porque o meu pai disse assim, tu vai ser gremista, tá bom? Falei, claro. Lógico, óbvio. Tu. Quem sou eu para dizer o contrário? E vocês, gente? Puxa a vida, né? Por favor, revelem. Meu pai me disse a mesma coisa quando eu nasci. Você vai ser corintiano, né? Aqui é Coríntia. Mas a gente se gosta, né, Gotino? Tá, com certeza. Por favor, de convenção pacífica. Aqui, ó, Toquinho, a distância. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Fala em Coríntia, estive com o Toquinho nesse final de semana. Grande fã aqui da CNN, o grande corintiano Toquinho. Beijo para vocês. Valeu. Não perca a live em CNN. É agora. Eu me despeço com imagens de onde? Agora vamos a Londres, porque aqui é muito chique, viu? Então, estamos em Londres com a imagem ao vivo aí da Abbey Road. Até amanhã. Obrigada pela sua companhia todos os dias. Vocês fazem muita diferença aqui no nosso jornal. Essa é a CNN, a maior do mundo agora no Brasil. CNN, a maior do mundo agora no Brasil.